É com muita satisfação que entregamos esses alvarais, depois de tanto tempo, lutando pelo direito de cada um dos professores que estão aqui, buscando a assessoria jurídica do sindicato, para rever o direito que foi violado nesse momento de entrega de alvarais, é quando nós sentimos que o direito foi satisfeito, finalmente chegou ao final e vocês estão recebendo de volta o que havia sido tirado. Então, ficamos felizes com esse momento e fiquem atentos, porque temos mais de 300 alvarais ainda para receber até o final do ano, as listas serão publicadas nas redes sociais, então é importante que venham, que compareçam, que recebam os alvarais, porque a gente não pode ficar, os alvarais têm um prazo de entrega e assim, é muito importante que vocês estejam atentos, e deixam os telefones atualizados no sindicato, para que também a gente possa, assim que chegar, entrar em contato, vem nominalmente de quem é o alvará e entra em contato também pessoalmente. Esses alvarais que estão sendo entregues, eles vêm do setor de precatórios, certo? São ações diferentes, ajuizadas também em momentos diferentes. Fizemos muitas ações individuais nos últimos anos e esses alvarais são como se fosse um cheque, o cheque que foi utilizado, a forma de pagamento das verbas do ente público é através de precatório. E o precatório, quando é satisfeito, quando o valor é depositado em conta, é expedido um alvará para que a pessoa possa ir retirar esse valor no banco. Então, fica atento para receber o alvará, que é quando se encerra o processo, quando vocês recebem.